Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha e para aqueles que não conhecem, não se esqueça de se inscrever, de deixar aí os seus comentários, desde que eu faça de forma respeitosa. Você pode espeternar seus pensamentos, mas desde que faça com respeito. Caso contrário, seu comentário será removido. Mas você pode discordar o quanto você desejar. Na sua opinião, será mantida desde que eu faça de forma respeitosa. Se desejar também, você pode acionar o sininho para receber as notificações, dê um like ou dislike, gostei ou não, e partilhar com seus amigos, inimigos. Essa é a nossa forma de fazer conhecidas as coisas coisas que estão, entanto, obscurecidas para muitos adventistas do sétimo dia. Tá ok? Eu quero mais uma vez parabenizar aqueles que estão seguindo o nosso canal. Somos um grupo pequeno, quem sabe aquele exército de Davi, mas vamos conquistar Jerusalém, né? Com certeza. Queridos, algumas pessoas, às vezes, não entendem as coisas, né? Essa questão de hermenêutica, né? As pessoas não entendem o que você diz, não entendem o que você posta, e a gente tem que postar alguma coisa e explicar para as pessoas o que é aquilo, né? Porque é muito difícil as pessoas, né? Então, vamos explicar algumas coisinhas, né? Primeira coisa, que aqueles slides que aparecem ali com a foto do presidente da divisão sul-americana, não fui eu quem confeccionei, né? E alguém mandou, não sei se na internet que eu consegui isso aí, e não é só dele, né? Tem uma série de administradores, né? Mas, como foco, a discussão estava em torno das divisões, a divisão, porque a partir da divisão é que as outras decisões são tomadas, etc. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que eu, né? Alguém colocou ali, olha, é necessário que Mateus 18, né? Você vai lá, conversa com as pessoas. Primeiro. Primeiro ponto, né? Mateus 18, está se falando de um relacionamento interpessoal, né? Então, eu não tenho nada contra o pastor Hérton, né? O presidente da divisão. Então, para mim, nunca fez nenhum mal, diretamente, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que não é fácil falar com o presidente, né? E quando eu votei no Brasil, na Europa, eu tentei falar com ele algumas vezes, né? Em questão de negócios, né? E não é fácil. Se você acha que eu estou mentindo, pegue o seu telefone e tente falar com o presidente da divisão sul-americana, que não é uma coisa fácil. Você pode ser pastor, né? Tente. Se você é membro, tente. E aí, depois, a gente conversa, né? Esse é um ponto, né? O outro ponto, pessoal, é que o fato dele não me ferir, não significa que eu tenho a obrigação de ser insensível com a dor dos outros. Aqui está o princípio da espiritualidade e da sensibilidade, da empatia, né? Você não precisa que alguém bata na sua cabeça, não precisa que Hitler se carregue com o centro de concentração, para você ser solidário com a causa sul-taica, né? Então, a gente tem que ter os critérios. Outra coisa é que as pessoas, eu já citei com dois colegas isso aí, as pessoas citam muito Mateus 18, né? E eu sempre digo para elas, leia mais um pouquinho, chegue até Mateus 23, né? E veja ali o que foi que Jesus fez, publicamente, né? O que Jesus fez? No santuário, ele agiu no templo, publicamente. Então, as coisas públicas, é um princípio, né? As coisas públicas são tratadas publicamente. Tá certo? Então, querem controlar a internet. Todo sistema ditatorial tenta controlar a internet. A China é assim, a Rússia é assim, tenta controlar a internet de todo jeito. A opinião dos membros já estão querendo controlar a opinião dos pastores, etc. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Não tenho nada contra, pessoalmente, contra o presidente, em termos de relacionamento. Eu conheci o Ayrton aqui no Nordeste, quando eu era pastor aqui no Nordeste. Ele veio, né? Eu era mesário da União, e ele veio como... Eu acho que ele... Se eu não estou equivocado, acho que ele foi o primeiro departamental de jovem aqui do Nordeste. E é um cara dinâmico. Eu já falei para vocês isso aqui em outros vídeos, né? Se você acha que eu tenho alguma coisa pessoal, né? Eu já falei sobre ele em outros vídeos. É um cara fantástico, né? Muito inteligente. E depois ele saiu daqui, quando eu encontrei de novo no mestrado. Nós fizemos o mestrado na mesma sala, sentava assim, atrás de mim, perto do pastor Jonathan. Como eu era amigo do presidente, às vezes é bom você ser amigo do presidente. Como eu era amigo do pastor Jonathan, então muitos colegas no mestrado me conheceram, né? Eu era amigo do presidente, eu era amigo do... Eu chamava de chefe, né? E aí, meu chefe? E que ainda hoje eu tenho um carinho muito grande do pastor Jonathan, embora que eu saiba que nem sempre com o presidente tomou decisões muito corretas, mas, no geral, eu tenho um apreço, né? Um relacionamento muito próximo, né? Não só eu, mas todo um grupo de pastores. Então, eu conheci o Herto ali, assim, mais próximo, né? E ele vinha nas igrejas pregar, pregou na minha igreja uma vez, na central e tal, e eu de outra, ele já tinha saído. Então, depois, esse é o meu contato, assim, com ele, né? Não tenho amizade, embora tenha se sentado assim, a gente conversou algumas vezes, mas não fomos amigos, né? Não fomos amigos. Então, não é questão pessoal. Agora, a quantidade de pastores, né? Que estão sendo colocados para fora, né? Sem nenhum critério palpável, né? É assustador, entendeu? E essas demissões, elas não passam. Geralmente, elas não passam sem o aval, né? Sem as orientações, saindo lá da divisão, né? Porque no caso desse pastor Thomas, né? Tem aqui o livro que está aqui atrás de mim, né? E é um livro que eu digo para vocês lerem, né? Então, esses dois livros aqui, do professor Ricardo, do professor Ricardo e do pastor Thomas, são livros importantes, que tratam da igreja. Esse daqui fala da igreja cristã, né? E esse aqui fala da igreja de Ventis. Então, casos como esses, né? Isso ocorre demais, né? E o problema é que ninguém está nem aí. Essa é a minha revolta, digamos assim. É essa, porque as pessoas não estão nem aí com aquilo que está acontecendo, né? Então, está acontecendo, acabou, é isso mesmo, né? Discordou, tal. E aí, coloca-se para fora, né? Sem nenhum critério. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. É questão pessoal com o presidente. Agora, é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Passar tempo na cadeira, né? Não é só ele, não é a primeira vez com ele, né? Isso aí, eu lembro de João Wolf, que passou muito tempo, né? O Náguer também passou muito tempo. Então, existe essa tradição, que precisa ser quebrada, né? Precisa ser quebrada. Porque se é para passar 20 anos lá, então, que o pastor distrital passe 20. Que o departamental passe 20. Que os presidentes das missões e associações passam 20 anos também. Mas não funciona assim. Todos nós sabemos que não funciona assim. Então, por que lá? Porque existe um controle, né? Existe ali uma rede de apoiadores, né? Ah, porque está fazendo... Não, pessoal, não é só questão que está fazendo... Tem muita gente fazendo trabalho excelente e se coloca para fora. Entendeu? Se tira. É questão política, não é questão espiritual. Não tem nada a ver com espiritualidade. Mas, infelizmente, alguns românticos, né? Adventistas românticos, né? É, vou orar aqui e resolver. Queridos, tem hora de oração e tem hora para agir. Nós não queremos revolução aqui, quebrar tudo. Nós queremos criar uma mentalidade. Não é, Evandro, né? Isso aí tem dezenas de milhares de pessoas assim. Estão em busca. Infelizmente, não houve ainda sintonia. Quando essa sintonia houver, principalmente envolvendo os anciãos, as mudanças poderão ocorrer, né? Poderão ocorrer. Mas eu quero deixar bem claro isso aqui. Não tenho nada pessoal contra o presidente da divisão sul-americana, embora discorde de algumas decisões que estão sendo tomadas, né? Mas eu, pessoalmente, não tenho nada. Mas a minha questão é que, se nós não formos solidários com aqueles que estão sofrendo, né? Se a gente não sente a dor do outro, né? Então, nós estamos com algum tipo de patologia, né? Algum tipo de distúrbio psíquico-espiritual na nossa vida. Está certo? Se eu estou mais preocupado com ovos de tartaruga, né? Estou mais preocupado com causas políticas, com o fulano de tal que foi preso porque discordou do Supremo, e não sei o que mais, não sei o que mais, né? E os pastores sendo injustiçados dentro da nossa igreja, que eu falei, eu sou apaixonado pelos pastores distritais, né? E ninguém diz nada, né? Todo mundo com medo. O ancião com medo de perder o cargo, de não deixar mais ele pregar, não entrar mais na escala. O pastor com medo de perder o seu emprego. E não é fácil, não. Pode ser quatro anos desempregado aqui no Brasil, viu? Eu comi o pão que o diabo maçou, jogou no chão, cuspiu, e eu tive que ir lá pegar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu compreendo o temor de muitos colegas, né? Agora, se você tem esse temor, pelo menos fique calado. Agora, quando você abre a boca para defender uma coisa que está errada, aí sim, aí você já está pecando. Entendeu? Porque as coisas... Você não está concordando, né? Você não pode dizer nada porque está ameaçado o seu emprego ali. Então, se quietinho. Agora, fazer uma justificativa de uma ação cruel, de uma ação injusta, isso aí é pecado. Isso é pecado. Está certo? Então, eu fico por aqui. Mais uma vez, não é ódio de ninguém, não é... Não existe nada disso. O que existe é um clamor por justiça. Porque eu já fui muito injustiçado na minha vida. E eu sei que uma dessas famílias estão sofrendo. Eu sei o que o pastor Patrick está sofrendo. Eu sei o que o pastor Thomas está sofrendo. Entendeu? Então, muitos colegas desses pastores, que às vezes fazem oposição, não sabem disso. Estão lá no seu... Como dizia o Belpior, né? Estão em casa contando seus vinhos metais, né? E os outros estão lá, né? Os outros estão lá, passando necessidades, às vezes. Alguém perguntou aqui, pastor, já tem um aí que foi colocado por questões de saúde, né? Para fora, e a gente já fez uma mensagenzinha. Graças a Deus, estão ajudando. Ainda está faltando alguma coisa, né? O carro está na oficina, acho que é mil e duzentos reais. Então, entrou seiscentos até agora. E não é nada de pedir dinheiro para os outros, né? É a questão de ajudar a pessoa a pescar, né? Então, ajudar a pessoa a pescar. Porque o carrinho dele é que ele sai vendendo produtos naturais aí para manter a família e tal. E às vezes a pessoa não está nem aí, entendeu? Não está nem aí. Aí, de repente, compra uma pizza de cem reais ali. Eu não sei, pessoal. Eu acho que tem alguma coisa errada. Ou está todo mundo doido, ou sou eu apenas que estou doido. Se for só eu que estou doido, me perdoe as minhas loucuras. Mas eu prefiro ser um louco apaixonado pelo ser humano do que ser um racional insensível. Um forte abraço e a gente se vê depois.